Música Bem vindos a mais um jogo do Presto E no episódio de hoje Nessa iminência da Comic Con Essa semana Eu vou preparar vários vídeos Tentando falar Fazer um apanhado de outros quadrinhos Que vão ser Que estão em pré-lançamento Que vão ser lançados Na Comic Con Alguns já foram Já teve seu pré-lançamento em sistemas como Catarse E outros Só vão ser Encontrados lá mesmo Todos os quadrinhos Com exceção de um Acho que só um deles Nesses próximos vídeos que eu estou Que vão ao ar essa semana Eu tenho só o PDF Então eu não vou mostrar Imagem nenhuma Mas eu li Fiz um review E eu vou apresentar para vocês Bem Eu quero começar com Diva Satânica Do Brão O Brão Ele é conhecido por Cornucópia Principalmente E agora em Diva Satânica É uma outra história de terror Que Ela não é aconselhável Para menores de idade Mas Isso não é à toa Não é só O tema Que ele trata Mas é uma É uma história Que é bastante Tem um certo grau De Explícito Tanto no sexo Quanto na violência Basicamente a gente vai Acompanhar um carinha Chamado Jonathan Ele é um homem Bem solitário De meia idade Trabalha num escritório Completamente isolado E ele é Viciado Em assistir filmes Pornô E uns pornôs Bem Bem pesados E não importa Se ele está na casa dele Ou na Ou no próprio trabalho Ele assiste Com um fone de ouvido E Se satisfaz Da Melhor forma Que ele conseguir encontrar Isso é Isso é bastante Isso é Bem mostrado No meio dessa Desse um pouco De doença Que ele tem Desse vício Em sexo Embora esse sexo Ele nunca consegue Fazer efetivamente Com ninguém Por causa do seu próprio Isolamento Do seu medo De De relacionamento Ele acaba Descobrindo Sobre uma lenda urbana Chamada Dama Negra Ela é meio que Um demônio Que Chama as pessoas Conseguem Através da internet Entrar em contato Com as pessoas As pessoas vão lá Transam com ela E morrem Tem uma onda De assassinatos Na cidade E tal Em paralelo Mas isso não importa O que importa É que O Jonathan Ele quer Ficar com essa Dama Negra E faz de tudo Para encontrar com ela Encontra E a gente tem Uma Uma história A história na verdade É até pequena Mas você tem Esse arco Do personagem Explorando Essa figura Que foi criada Pelo Brown Mas lembra Bastante Tanto o enredo A personagem Que ele criou E os Desenhos O ambiente Que o Brown Cria Lembra muito Aquele Aquele ritmo Narrativo Das produções B Dos anos 90 Produções De terror B Que Muitas pessoas Não viram E nem vão assistir Porque realmente Os filmes Normalmente Não são muito bons Mas nesse caso Essa ambientação Ela é bem opressiva Ela serve bem Ao terror Que o Brown Quer Quer contar Em Diva Satânica No fim É uma história Bem rápida Pode agradar Esses fãs do terror Que vai misturar Um pouco Desse terror psicológico A vida do protagonista Por si só Já é um filme de terror E tem também Esse gore O demônio A Dama Negra Essa Diva Satânica Do título Ela se alimenta Do sangue Durante Enquanto está fazendo sexo Com as suas vítimas É meio uma viúva negra Ele tem uma arte Também Que é bastante Pende bastante Para o realismo Nos personagens E toda a colorização Ela passa Entre cinza E azul Ela é colorida Mas as matizes De cinza e azul Elas são bem mais Proeminentes Criando E ampliando Esse clima De desesperança Completo Da história Bem É uma história É uma história Interessante Pelo clima Que ela cria O enredo O enredo É um pouco mais É um pouco mais linear Nada muito Que chama tanto a atenção O que pega mais Eu acho que é a ambientação mesmo Que o Brown Vai criar A revista A revista no final dela A revista no final dela Ainda tem uma Uma bela parte De extras Contando todo Todo o processo criativo Desde roteiro Passando pelos storyboards Até a A colorização E a versão final E Bem O Brown Vai estar na mesa E 27 Agora Continuando no cenário De terror Vamos pra um terror Ambiental em São Paulo É uma série Do André Freitas Mas com roteiros Do Marco Antônio Loureiro Que é o Osman Já Eu já fiz alguns vídeos Aqui sobre o Osman Ele O André Freitas Que É o O desenhista Ele faz Ele trabalha com um vampiro Numa vida boêmia Em São Paulo Ele não tem ligação Com nenhum clã vampírico Essas coisas Ele simplesmente Vive a vida dele De bar em bar Do jeito que dá No último No último número No Osman Thanatos Ele acabou Dando Criando Um Outro vampiro Um das suas vítimas Sobreviveu E essa Essa vítima Agora está Fazendo uma onda De assassinatos Que pode Incomodar E chamar atenção Da sociedade Da sociedade humana Para a sociedade vampírica Que Como Ela se passa Num mundo Muito parecido com o nosso Essa sociedade É só uma lenda De filmes E séries E televisão Quadrinhos Livros Essencialmente Ela não existe Para grande parte Da população E uma onda De assassinatos Pode Acabar Provocando Problemas Nesse ponto Bem O traço Do André Freitas Ele é Ele é bem realista Também Ele usa muito Cor chapada Cria um outro Tipo de ambientação Diferente do Diva Satânica Mas ainda assim Com aquelas Sempre com aquelas As cores mais Mais frias Que vão Dar um peso Um peso Um peso Um peso Diferente Mas Esse peso Da solidão Mas na vida Urbana Na vida Da cidade São Paulo É bastante Retratada Nas Nessas histórias Do André Freitas Ele sempre Mostra Algumas Algumas Localizações Alguns locais De São Paulo E são muito Bem Desenhados Então eles são Muito bem Reconhecíveis O que chama Bastante Sempre me chamou Bastante atenção Na verdade Minha história Vai se desenvolver Justamente Nessa A partir Dessa criação De um novo Vampiro Que o Osman Fez Desde o último Do último volume No Thanatos E Por causa disso Tem alguns elementos Que vão me lembrar A Camarilla Nos Livros Jogos De um sistema De RPG Voltado Para vampiro Que é bastante Conhecido Eu acho Que aqui Esse É a primeira vez Que ele vai Explorar mais Esse universo Dos vampiros E muito Menos O que ele vinha Fazendo Numas outras histórias Que eu acho Que era mais Uma A história do dia a dia De um vampiro Meio blasé Vivendo sua vida Eterna E Tentando tocar Sua vida Eterna Na edição Numa Numa das edições Eu não lembro qual era Fala um pouco Do passado Do personagem Que também é bem interessante Mas enfim Essa Toda a série Do Osman E umas outras Histórias Que ele Que o André Freitas Já desenhou Devem estar Na Na CCXP Essa Essa revista Em especial Osman Queres Tem a participação Especial Da Germana Viana E do Saladino Como apresentadores De um telejournal O Héctor Também É um psicólogo Então Tem alguns Algumas pessoas Do círculo de amigos Do André Freitas Sendo Comenageadas No meio da história No final Tem uma historinha Do Will O Will O Sideral Man E Bem Tanto o Will Quanto o André Freitas Estão na CCXP O Will Ele vai estar Na mesa César 4 E o André Freitas Na mesa D38 E pra fechar Esse vídeo Aproveitando Que eu falei Da participação Da Germana Viana Ela também Estará Na Comic Con Lançando Uma nova revista Com os roteiros Da Carol Pimentel A revista Chama POV Point of View Uma história De cotidiano É uma história Bem divertida Ambientada Em São Paulo Também Embora As caracterizações De São Paulo Estão menos Presentes Do que na Do que na Na série do Osmo No entanto Assim Eu estou falando Sobre o Point of View A partir Das Das Primeiras Das primeiras Páginas Do volume Do volume Que vai ser Lançado Na Comic Con Desde Desde o começo Do ano Ou do meio Do ano Mais ou menos Tanto a Carol Quanto a Germana Estavam Mensalmente Depois Semanalmente Colocando as páginas Que é Point of View O ponto de vista De Dessas garotas De trinta e poucos anos É uma história Leve e divertida Que acho que uma das coisas Mais legais É reconhecer Se reconhecer Em algumas cenas E reconhecer Seus amigos Nessas Nesses momentos Que elas Que as duas autoras Retratam O traço Da Germana Ele Também Acompanha Essa leveza De roteiro Embora Ela Apresente Uma Falsa Simplicidade São poucos Traços Sim Mas Através Por Utilizar Poucos Traços Ela tem Que ter Um domínio Muito grande De narrativa E de Composição De Personagem Para passar Para passar As expressões Completamente Diferentes E Os rostos Únicos Para cada um E a Germana Ela tem um Completo domínio Nisso E é muito E é muito Bonito Acaba sendo Essa composição Mais limpa Há vários momentos Esses traços Da Germana Lembram Algumas ilustrações Da Disney Que poderiam Estar Em desenhos Da Disney Principalmente Por causa Desses olhos Que são Bastante expressivos Eu acho Que em especial A composição Dos quadros Que a Germana Utiliza também Ela vem Dessa narrativa Ela Essa tentativa De capturar Uma simplicidade Do cotidiano Então Muitos dos quadros Eles estão Completamente livres Sem estar Naqueles Presos Naqueles Quadradinhos Da história Em quadrinhos Então Eu estou Muito curioso Em ver Na verdade A versão A versão Final Impressa Porque Nas páginas Colocadas Inclusive Ela trabalha Na editora Panini Para quem Não conhece E agora Está se aventurando Na sua Primeira HQ Quem está Desenhando Como eu disse É a Germana As duas São amigas E a Germana Ela tem Ela já tem Uma experiência Já é veterana Nos quadrinhos Participou De várias Coletâneas Mas a principal Obra dela Que é também Muito divertida E eu já falei Dela num dos vídeos É a Lizzie Bordello E as piratas Do espaço Seu Provavelmente Essa Lizzie Bordello Também vai estar À venda Na Comic Con E um outro Projeto Que ela está Que também já falei Aqui É as empoderadas É um universo Compartilhado De super heroínas Brasileiras Que várias Só autoras Que estão Produzindo Essas histórias Que está saindo No Social Comics Pelo selo Pago Comics Que um dia Eu espero Comprar também Na versão física Embora eu já tenha Lido Na versão digital Bem A Carol E a Germana Elas vão estar Na mesa D34 E eu vou ficando Por aqui Espero que tenham Gostado do vídeo Comentem aqui O que vocês acham Desses autores Que outros autores Vocês esperam encontrar Na Comic Con E a gente vai comentando Vai conversando Nos comentários abaixo Curta o vídeo Assina o canal E até o próximo vídeo Bons quadrinhos E boa Comic Con E a gente vai ver Obrigado.